Sejam todos muito bem-vindos ao Pucsurf 2018 em sua oitava edição Praia Vermelha do Centro, Ubatuba, Litoral Norte, São Paulo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria chamar o grande campeão Lucas Vestor Célios Tem que agradecer essa galera aqui A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, a noite tem a festa, o espaço verão Comunque Brad, tu ganha a festa A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.